Vamos falar de um assunto agora, um goiano, ele encontrou o príncipe William e registrou esse momento, né? Mostra a foto primeiro aí, mostra a foto pra gente, olha aí, essa é a foto. Nossa, chique! Mas aí muitas pessoas, mas quem é esse rapaz? Quem é o Wilker Rogério que aparece nessa imagem, ao lado do príncipe e tudo mais? Uau! Ele tá com a gente, né? Ele tá com a gente via internet. Wilker, tudo bem com você? Opa, tudo bem, graças a Deus, com vocês. Bom, primeiro, muito obrigado por atender a gente. Wilker, conta o seguinte, se apresenta, quem é você e como é que aconteceu esse encontro? Tá, tudo bem. Meu nome é Wilker, eu sou policial aqui na Inglaterra, em Thomas Valley Police, já tem seis anos. Eu trabalho na área de neighborhood, que é mais uma polícia local, e a gente faz engajamento com o público, com a comunidade. E surgiu essa oportunidade de encontrar com o príncipe, que eu fui informado pelo meu chefe, que o príncipe gostaria de conversar com policiais, pra falar sobre a saúde mental, e sem pensar duas vezes, com certeza eu aceitei. E aí, conta pra gente, como é que foi esse encontro, você... Ficou nervoso. Ficou nervoso, né, Lili? Eu fiquei, só de ver. Nervoso. Isso aí é a... E não tem como não ficar nervoso, né? A gente que trabalha aqui pra polícia britânica, tanto é, a gente trabalha pra realeza, né? Então, a gente encontrar uma pessoa de tão alto calibre, igual o príncipe, que ele é o futuro rei da Inglaterra, é uma coisa que não tem... O estômago vai lá embaixo. O Wilker... O Wilker, você é de onde aqui em Goiás? É de Goiânia mesmo? Quanto que você mudou daqui? De Goiânia, minha família é do Parque Ateneu, eu sou, assim, meus pais são de Goianápolis, mas eu nasci e morei minha vida toda em Goiânia, até 15, 14 anos atrás, quando eu mudei pra Inglaterra. Agora, o Wilker, nessa conversa, assim, o príncipe foi simpático, não foi, foi meio protocolar, que tipo de avaliação, assim, como é que é estar diante de um príncipe? O protocolo vem antes, né, da visita, então a gente recebe instruções como direcioná-lo, mas a entrevista, a conversa com ele foi muito relaxada, ele sentou do lado da gente, conversou, a gente riu, eu falei pra ele que eu era brasileiro, ele viu meu sobrenome, ele comentou que brasileiros é um pessoal muito bom, eu falei pra ele que eu gosto de churrasco, ele me fez perguntas pessoais, ele se pareceu muito atencioso com o que a gente estava querendo dizer, entendeu? E ele é um embaixador da saúde mental aqui no país, ele faz muitas visitas, caridades, essas coisas, e essa visita lá com a gente foi, ele queria discutir em torno do bem-estar mental de todos os socorristas, ele queria ouvir como é que é que a gente lida com, lidar com tantos trabalhos diferentes, qual que é o impacto dos trabalhos traumáticos que a gente vai no dia a dia, e ele estava muito interessado em saber sobre isso. Olha que legal, né? Wilke, então, um abraço pra você, obrigado por ter falado com a gente. Quer mandar um recado pra alguém aqui de Goiânia, Wilke? Eu quero deixar um abraço bem grande aí pro meu pai, William, minha mãe, Anailda, meu irmão Douglas, que estão aí em Goiânia, minha família, meus avós, são eles que são a minha inspiração de ser policial, meu avô Milton, ele que me deu a minha inspiração, ele é o sargento Milton, ele que é a minha inspiração pra ser isso aqui hoje, policial servindo a nossa realeza, que é a nossa realeza aqui, a coroa. Parabéns, que louça, salva de palmas, que orgulho, né? Parabéns aí pra você, que bacana, gente, Wilke, boa sorte, vindo aqui em Goiás, visita a gente aqui, tá bom? Vem aqui, vem a gente. Com certeza, olha, eu vou visitar mesmo, esse convite fica aberto, deu pra mim. Pode vir visitar a gente aqui, Wilke, um abraço pra você, um abraço a toda a família do Wilke, a região do Parque Ateneu em Goiânia, muito obrigado, bom trabalho, amigo, valeu, viu? Valeu, parabéns. Valeu, muito obrigado, hein? Um abraço, viu?